Cara, ela é uma senhora aí, de 60 anos, que joga League of Legends de MF Sup. Vamos ver se perde a catapa? Aparentemente, é a especialidade da casa mesmo perder todas as catapas. Ela é amiga do John? Sim, o John Vlogs. 4.3 milhões de maestria de MF. Certeza que a tia montou uma flex no grupo da igreja. Galera, vocês não vão acreditar o que chegou até a minha mesa. Passaram o nick, galera, de uma pessoa que eu já conheço, que é a Flor de Lótus. Quem é a Flor de Lótus, Marquinhos? Cara, ela é uma senhora aí, de 60 anos, que joga League of Legends de MF Sup. 4.3 milhões de maestria de MF. Ferro na flex, ferro no solo duo. E a última temporada foi bronze. E só joga com esse boneco mesmo. Tá com 42% de winrate e 81 partidas. Marquinhos, como que a gente vai reagir a esses jogos dela? Eu quero trazer uma dinâmica aqui um pouco diferente e até ver se vocês vão gostar. Parecida com a uma análise que eu fiz do Gordox com o Muka Muriçoca. A gente vai reagir a um VOD da live dela e pegar o melhor jogo. Guys, essa é a Flor de Lótus. Olha ela abrindo a live ali, conversando alguma coisa, resolvendo alguma coisinha lá no grupo dos WhatsApp. Mas consigo reparar algo legal, galera. Tem uma bike, tem uma cadeira gamer e até um zap zap. Aquele negocinho pra dar uma movimentada. E o mais legal que eu achei de ter lá a Flor de Lótus nesse exato momento é que ela tem a cadeira gamer. Mas ela prefere a cadeira da costura. A cadeira das coisinhas do ateliê e lá vai. Achei uma boa partida pra gente ver dela. E lá está a Flor de Lótus, galera. Com a sua MF numa partida no ouro barra ferro. Jogo na tela. Bom, nesse early game, galera, a gente vai assistir a Flor de Lótus pra ver tudo. Como que ela builda, como que ela vai se comportar na lane, etc. E lá vai. Ela já é um pouco mais também, né, galera? Nossa, olha o flash da avó. Juntamente com o flash do Jin, mas o curar quase salvou a Lux. Já começamos o turbulento. Eu não estava nem pronto. As partidas do ferro realmente começam um pouco mais conturbadas. A avó está tampando o mapa, galera. Mas vamos ver do jeito que dá. Pra ela não tomar gosto, né? Ela também é uma streamer, uma criadora de conteúdo. Como eu, como o Yoda, como o Baiana e a galera. E vamos que vamos. Para tudo, simplesmente uma partida no ferro. Tem um Darius no bote, velho. Eu achei que era Darius Sup. Porém, eu estou vendo um minimapa ali. E tem uma Lux indo pro bote junto pra lane com ela. O que o grupos de Darius vai fazer, bote? Galera, simplesmente a avó está parada. Enquanto o Darius está indo puxar a lane dela. Ela está anotando alguns números. É o zap dela? É o número da costura exato? Não sei. Eu acredito que talvez seja um flash. Parece que flash é esse que volta 3 e 81. Tem como? Chu, foi tu que morreu, Chu. Tentei te salvar, mas não deu, amor. Tentou salvar a Chu. Acredito que é a pessoa que está jogando com ela até esse momento. Não vai pra frente, não. Comunicação aqui defensiva junto com o seu Du. Cuidado, cuidado, alertando. Ainda não ouvi a voz do Du, do Chu. Vamos ver se vai aparecer, né? Com certeza que a tia montou uma flex no grupo da igreja. Será que ela tem no zap um grupo de flex assim, da galera, das irmãs, da turma? Não sei. Nossa, e o legal, galera, é que ela também está jogando com outro pessoal de certa idade, pelo que eu estou reparando. Porque olha o nick da Morgana. Não é aquele cara que é um médico lá, que eu já vi aparecendo na Rede Globo. Olha lá, o Drauzio. Ah, só que o nick dele é um pouco diferente. É o Drauzio Varanella. Às vezes, quando está na internet, ele quer fazer uma brincadeira. Ele põe um nick diferente, sabe? Quanto isso a Lux para pra conversar. Nível 2 da avó. Nível 2 da Lux, porém... Pediu para a Xu não errar. A Xu digitando. Perdão. Está digitando ali 390 milhões, 390kk, e depois digitou 3 barra 9, depois 3,9. Nem a Xu sabe o que ela está digitando mais. Usa toda hora esse A, e ela é especialista em tomar bind também. Eu não sei se é algo que é intencional, é proposital mesmo. Legal esse QZ no Minion, para ver se pegava no Jean de Reversgueu, mas não pegou. E ela está meio preocupada, hein, mano? Está parecendo que vai sair algo daqui, hein, mano? Ela está querendo recuar. A Lux vai para cima, olha no Bide da Morgana. A Lux erra mais um Bide, mas sentou do dano no Jean. Exaust, Xu. Corre! Prende e corre! Prende e corre. Acertou o CC. Dá para a avó matar, mas não consegue chegar. Está sem o Flash. Tem o BTP. Vamos ver se é isso que ela pode usar agora. Olhou para o teclado, deu o B e deu aquela respirada. O que é essa respirada, galera, que eu reconheço? Às vezes vocês que jogam Duel com alguém, às vezes reconhecem também. O Duel dela foi lá e fez merda. A Xu, a Lux. Foi pega, ficou indo para cima. A Flor de Lótis querendo sair. E mesmo assim, acabou morrendo, a Lux. Então é aquela respirada que você não fala para o seu Duel. Você fez merda, presta atenção. Você só... Aquela respirada, reseta, vai base. Primeiro item. Estou curioso para saber. Ela abre a loja e pesquisa. Que time bom que nós pegamos também. Puta que pariu. Já começa xingando, não sei se tem pra vocês ouvir, falando do time dela. Não compra pote, tem o biscoito, espada longa. Olha, John. Ó, o John. Será que é o John Vlogs? Pensa num final de semana top que a tia teve, hein? Eita. O que será que rolou num final de semana top da tia aí, galera? Ela deu chá? Chá de quê? Camomila? Será, dog? A avó tá mais tranquila que agora. Mano, a avó tá me lembrando... Tá me lembrando um personagem de um filme. Eu vou tentar lembrar o nome pra comentar. Vamos que vamos. Flash pra sair do W do Dinho e a avó. Enquanto isso, lá em cima, a Fiora tá dando triple kill. Bazucã na partida. E perdeu a catapa, tadinha. E aí, galera? Vai dar 6 minutos. E a gente já comentou que lá no bronze, a galera do Loelo, eles geralmente não fazem o 10 de farm por minuto, igual eu no Raelo. É 5 de farm por minuto. Vamos arredondar que ela tem 20 aos 6 minutos. A contagem tá certa? Vamos abrir uma calculadora aqui? Sim, 6 minutos, guys. Nem sei pra que eu abri a calculadora, mas sim, 6 minutos. Ela farmou 20? Então é 4 por minuto. 4. O chat já fez o cálculo, eu peguei. Então ela já tá nessa média. Tá quase lá. Não nota 10, mas tá quase. Então, confirmando que é isso mesmo que acontece. Ela quer ir pra cima e pode ter gank do Lessin. Repara bem. Examina o movimento. Como vem, como vai. Fantasma! Jim vai pra cima. Deu a última bala na Lux. Lux sai correndo. Tem um bait da Morgana. O Lessin tava pingando. Que ia vir, mas foi fazer o dragão. Ela vira no Drauzio. Pode virar no Jim. Foi pra cima o Lessin. Fácil abate. Major pode completar o outro. Tela pra nós, tia! Jim morreu. Wave toda suculenta pra tia farmar aqui agora. E você tá sem mana, viu, tia? Tia, você tem que ir base. Ela deve saber disso, mas ao mesmo tempo ela não quer perder esses Minions. Vamos ver se perde a catapa. É. Até aqui observando a tia jogando nesses 7 e 30 minutos. Aparentemente é especialidade da casa mesmo perder todas as catapas. Mas tá tranquilo. Os outros Minions garantiu. Garantiu a XP. Ela vai base agora tranquila. Repara, Marquim, que durante a teamfight ela vai entrando no monitor. Eu reparei, Galinho. Deu base. Primeiro item que ela vai fazer, então, é o do estilingue. Vou jogar depois, João. O João, o Zé da Manga vai entrar. Ela é amiga do João? Sim, o João Vlogs. E é amiga do Zé da Manga? Que isso? Só anda com... Ó, vó? Tia? Não, o Zé da Manga eu pirei. Aí é a mais mesmo. A vó pode acabar tancando. Não tancou a tempo. Ligou o Dario pra tentar chegar. Lessin vem pra cima. Bate no Drauzio Varanella. O Lessin pode estar dando um insec. Não sei o que ele fez com o teammate. Tá tomando todo o dano. A vó continuindo pra cima. Não consegue ultimate da Sejuani. Vai! Quase! Levou mais um. Não espera, pô. Ainda matou eu ainda. E a vó fica indignada, galera. E a estática que ela vai fazer com o item do estilingue. Já descobri. Dá na perna. Ó, acabou os caras. Acabou. Acabou o jogo. O Lessin digitou. Acabou. A tia arrancou. Acabou nada. O Zé da Manga vai jogar hoje. Vai ter gameplay com o Zé da Manga. Precisamos achar ele, ganha. Fica, fica mais ou menos. Ó, não vai tão pra frente, Chu. Não se expõe tanto. Fica mais ou menos. O que quer dizer com mais ou menos? Com outro meio termozinho ali. Não se expõe tanto, Chu. Fica aqui atrás dos Minions, de boa. Ó, fica mais ou menos. O que a tia vai fazer com três espadas longas? Tia. Teleporte. Bide. Segurou embaixo da torre. Ela fica um pouco mais tranquila. Tenta farmar, mas não consegue farmar ouro nenhum. Tá com 40 de farm aos 11 minutos. Tá tendo dificuldade. Mas sai pra cima. Acabou tomando mais um Bide. O tô no lado. O tô no lado. Olha a botinha. Quase que entra no monitor. Morre de novo. E fica meio que indignada. Olha, olha, olha. É off. É off. É off, né, Bide? É off. Não tem o que falar. Bom, já chegou na Lene tomando o W da Morgana com o W do Jim. Conseguiu sair do Bide. Tá low life os jogadores, mas sozinha assim a tia não consegue fazer muita coisa, velho. Não consegue. Cuidado com o Bide, tia. Olha a ulti. Olha o tiro, tia. Tem que tomar cuidado, tia. Pede ajuda. Fica um pouco mais indignado. O jogo tá uma bagunça. Tia já não sabe o que faz, o que fala. Vai, Lucas. Ajuda, filho. Vai, Lucas. Aí, ó. Vamos. Vamos lá. Bom, respondendo a dúvida aí que eu vi gente mais cedo perguntando. Pô, a tia tá solteira. A tia tá casada. Acabei de observar no dedo dela, guys, uma aliança. De quem é essa? É comprometida com quem? Alguns dizem, alguns rumores aí que talvez pode ser o Vô Corvo. Não, o Vô Corvo também é casado, mas com outra, né? A sua mulher é outra. A Ford Lotus, casada com quem? Não sabemos. Ele joga LOL? Não sabemos. O Zé da Manga? Com o Zé da Manga? Será? Chu, mais uma vez. Cê não pega. Leicinho vai fazendo o sapo. Enquanto isso, a tia vai andando pra chuchar o bagulho. Bora, tia. Ultimate da Lux. Matou o porcão. Ela ainda quer ir atrás do Yas. Será que mais? O Leicinho também chega. Tem um vento pra pegar e ela fica meio perdidinha. Tem dragão que pode fazer. Olha o Yas. Foi pra cima. Saiu todo o surf. Errou. Olha o Uau. Leicinho vai batendo. O Leicinho não sabe pra onde que vem. Não sabe pra onde que vai. Se é a Gazinha acabou tomando todo o combo da Lux também com o Ultimate do Ione. Easy abate. Mas tem a Ute do Jin. Sai. Ute. Tanca. Ione põe na frente. Elmajor tá um pouco low. Mas vai acabar. Uma hora o Ione volta. Ele pode morrer. Ultimate da Tia. É pra poder garantir o dragão. Tem uma espécie do Leicinho a qualquer momento. Pode vir. Garantiu. A Tia vai acabar morrendo. Tenta sair daí, Tia. O que você tá arrumando? Leicinho voltou. Vai acabar morrendo junto. A Lux não ajudou. E tá saindo da base ali agora. Porém o dragão foi garantido por uma bela Ultimate da Tia. Triple kill. A Tia se sacrificou pra pegar esse dragão. Será que valeu a pena? Será? Tem uma fiora nível 11 aqui agora. Bateram na torre da Tia bem de uma forma debochada. Só que cuidado que esse debo... E uma pausa pra perguntar se deu pra vocês ouvir o meu pai espirrando. E aí, YouTube? Já deixa nos comentários. Deu pra ouvir o Cezão espirrando. Põe aquela pressão mais um pouquinho. A galera falou que deu. Já mandou até saúde. Vamos que vamos. Slowzinho. Foi pra cima. Leicinho errou esse quesinho. Não sei nem como. Cuidado com o W. Tem Ultimate do Leicinho. Não tem. Não dá pra saber. A Tia tá tampando com os periféricos novos. Mas também chegou. Vai acabar morrendo. Mas se matar a fiora, tá valendo. Ela tá nível 11, mas vai corredinho. Elmajora erra o W. Erra o Award. Erra tudo. Erra o quê? Manda a maestria. Acaba sendo pego ali. A tia fica até um pouco mais inconformada. Nem reclama mais. Já nem dói tanto mais assim. E a dita rabadom? Não dá pra ganhar. Já jogou a toalha. Não fechou item. Farbo. Nada. Tadinha. Ela falou com seus 43 de farm aos 14 minutos. Ela arranca o fone. Ela deu range kit. Levantou. Ela foi buscar o quê, galera? Enquanto isso, o boneco dela tá andando. Ela levantou. Foi dar olhado alguma coisa. Será que tá fazendo um arrozinho? Não sei. O que a tia vai arrumar? Beleza. O voltou. Oitou só uma chuchada ali. A galera falou que foi buscar um cafezinho. Só um cafezinho. O teammate Nudin na caruda. Ela tinha já a flacha desesperada, mas tá tomando todas as balas. Sai. A última. Consegue desviar. Lecim pede ajuda. A tia pode o tapo a limpar esses Minas. Vamos ver o que acontece. O teammate da tia limpando a Wave pro Nudin pra correr. Pelo menos fazendo aquela seguridade. Usou a chuvinha no nada. Pra quê? Perto da torre. Porque essa chuvinha. Pra deixar molhado e ficar escorregadinho pros Minas. Ela atirar o Ward. O Jim pode estar tentando beitar ela. Repara. A qualquer momento. Chegou a Morgana. Pôs pra correr. Invocou os bichinhos. E tirou a Pink. Vamos que vamos. Enquanto isso o Lecim falou FF aí. Pô. Jogar desse jeito aí, mano. P. PFV. Né? Então tá bom. Enquanto isso a tia vai correndo aqui do Jim. Pode virar. O quarto do time a qualquer momento. Mas ela pode virar. O boneco do cara com as balas. Será que ela morre nesse tiro? Será que ela morre? Morreu. Tadinha. Não pegou nem aquilo. Tadinha, velho. Ô, que balacinha aí. Tadinha. Não conseguiu pegar o primeiro item ainda. Não fechou a Static ainda. Digitou mais uma vez Static na loja. Clicou. Não tem a receita. Mas ela vende o Anel de Dora. E ela pode estar esperando o restante do Gold. Mil de Gold na faca. Ela vai esperar 20. E que faca cara, hein? Até mais um pouco mais sem paciência ali, né? Mas tá esperando. Tá esperando. Comprou o primeiro item. Agora vai fluir. Agora vai fluir. Enquanto ela tá saindo da base. A Fiora tá levando tudo. E a Zada usou o Arauto. Vai levar. Vai acabar o jogo agora, galera. Não é possível. Vai pra cima, tia. Dá aquela segurada. Tá tomando todo o dano da Fiora. Olha, a Fiora é muito dano. Tá nível 13. A tia vai digitar. O que ela vai digitar, galera? Vai chegar a equipe. Vocês feedam. E minha conta é a culpada? A FI. Enquanto isso, a Fiora tá batendo no Nexus. Fizeram a tia digitar a AF. Focando o Nexus, Fiora, tryhard. Quase conseguiu ganhar mil de gold ali, mais ou menos, pro Darius completando. A tia tá um pouco indignada, mas vai dar sequência na jogada. Vamos ver o que vai virar. O que vai sair disso aqui, galera. Ford Lotus, 60 anos. 4 milhões e 300 de maestria. Ultimante da tia do nada, mas às vezes tenta pegar o Jim lá atrás. Tomar a última bala. Tomar o último W. Será que ela pode acabar morrendo? Cuidado. Sai daí, tia. Eita, mandou até a Fiora no AU. Pode ter BD. Tem muito isso na sua partida também, galera? O pessoal que não sabe julgar e fica culpando vocês é porque a culpa é deles, né? Aí põe qualquer pessoa, fica fácil. É tudo culpa do Django, ó. E ela para pra digitar. Cadê o Django? Só julga. Cadê o Django? Só tá julgando. Aff. E a Fiora tryhard. Gente, vai lá, se matou um, vai acabar matando. Vai acabar o jogo agora? Não é possível. Hit da fonte. Fizeram a Flor de Lotus perder. E a Fiora, fizeram ela ter que digitar. Django Diff, galera. E aí? Faz nada, ele simplesmente fida as pessoas e a culpada é minha conta, que é grande, que é alta. Vai tomar... Os caras... Vai tomar onde, vó? Ô, tia, vai tomar um suco de caju, se parece... Vai tomar onde? Vai tomar uma pauzinha ali pra ver. Falou que as pessoas, né? As pessoas fidam a Fiora, igual foi no jogo passado, e que é julgar a conta da tia. Julgar por quê? Porque é a conta alta. O que é o alta? Muita maestria. Mono MF. É a Flor de Lotus. Vamos ver. No centro da goiaba, meu. Vai tomar é no centro da goiaba, meu. Ó. O topo perdeu a lane, fidou a outra. O Django não fez bosta nenhuma. Eu segurei a lane muito tempo sem farmar. E eu sou a culpada. Mas, gente... Hablas, tia. Hablas mesmo. Você entra aí, de timo no topo. Agora ela vai chamar, né? Chu de Lan, que se ele não deu muito certo, não. Ela foi chamar um parceiro ali pra poder jogar o dozinho de timo no topo. Será que é o Zé da manga? Aguarda os próximos capítulos. Se chegou até aqui, deixa o seu like. Comenta aí abaixo quais personalidades, assim, do cenário que a gente tem que analisar. Já foi Gordocos com o Muka Muriçoca. Já foi Vô Corvo. Dessa vez, Flor de Lotus. E quem será o próximo? Comenta e deixa o joinha. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma